Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista sobre a reciclagem de resíduos depois do Carnaval de Vitória, essa grande festa que a todo ano acontece. Para isso, vamos continuar a nossa conversa com a Maria Cláudia Lima Couto, da Valores Ambientais, participou da organização desse trabalho, o Lúcio Heleno, da Amarive, e a Maria do Carmo, da Recuperlixo, lá na Serra. A gente estava falando sobre a participação do consumidor nesse processo. O consumidor pode ajudar ainda mais? O consumidor é o principal agente, porque quando a gente compra um produto, a gente tem que estar consciente de que a gente comprou o produto com a sua embalagem. E ela tem que ser descartada no local certo, no momento em que ela é gerada. Então não adianta eu juntar papel com plástico, vou misturar com o resto de comida, com o papel higiênico e depois achar que isso vai ser separado de uma forma em algum outro lugar. Não vai. Então se eu não separar esse material dentro da casa da gente, encaminhar isso para a coleta seletiva municipal, ou encaminhar direto para associações de catadores, quando a prefeitura não tem coleta municipal, a gente está falando isso em termos do Brasil como um todo, Vitória tem coleta seletiva. Então ou ela é porta a porta em alguns bairros, ou ela tem os pontos de entrega voluntários nas praças, em alguns locais específicos. Então se eu não tenho passando na minha casa, eu posso guardar na minha casa esse material, me dirigir até esse local, porque depois a prefeitura coleta e entrega para associações de Vitória. Então ela entrega esse material para eles triarem. Nos locais onde não tem essa coleta, como é o caso lá da serra, mas tem as associações, três associações, então eu posso encaminhar para isso, ligar para lá. E é importante saber, eles vão receber materiais recicláveis, não resíduos perigosos como lâmpadas fluorescentes, medicamentos. Então muitas pessoas às vezes querem que a associação também receba esse tipo de material. Eles trabalham com materiais recicláveis. No caso da serra, né, alguns condomínios que queiram fazer essa destinação para vocês, esse material reciclável, aí se comunica com vocês e vocês vão buscar? Como é que é isso? Sim, eles ligam para a gente, né, e a gente tem o caminhão, a gente vai lá e vai buscar o material. E a gente também sai fazendo a conscientização também dos condomínios, articulação. E a prefeitura sempre, eles ligam para a prefeitura, a prefeitura informa a associação, né, as três associações. Aí como a nossa que tem o caminhão vai e busca, agora a Brassol, que agora ganhou um caminhão também, espero que também, se Deus quiser também, ela vai entrar para estar ajudando. Certo. Na serra tinha até aquela ideia dos pontos de destinação de lixo reciclável, né? É, do projeto piloto que eles fizeram. Sim, está funcionando? Tem, hoje eles têm, a gente tem 40, nós estamos com 40 pontos, né, de coleta. Temos escola, aí a prefeitura também pega, né, nesses pontos aí, que hoje a gente está falando aí de um projeto piloto, que não é uma coleta seletiva, né, mas estão para implantar mesmo a coleta seletiva. A gente fez uma reunião sexta-feira com o secretário, amanhã a gente tem outra reunião com o secretário de meio ambiente, aonde a gente vai estar conversando com ele sobre a implantação mesmo da coleta seletiva dentro do município da Serra. Certo. Lúcio, aqui em Vitória já existe a coleta seletiva feita pelos caminhões da prefeitura, né? Sim, a prefeitura. Está funcionando? Aqui em Vitória nós temos três tipos de coleta. Nós temos o porta-a-porta, que ali nos bairros é Mata da Praia, Praia do Canto, Barro Vermelho, pedaço de Jardim Camburi também. Bem, eles coletam aproximadamente entre 70 e 80 toneladas, o que dá 33, 34% da coleta geral do município. Tem aquele ponto de entrega voluntária, que é... Fica onde? Os pontos de entrega voluntária, eles ficam em escolas, em espaços públicos, praças. Todo bairro de Vitória tem um ponto. No site da prefeitura, você tem como verificar qual é o ponto mais próximo da sua casa. Hoje você pode dizer que Vitória é mais envolvida nessa parte de coleta seletiva? No estado de Santo, não. A gente tem experiências de aproveitamento de coleta seletiva em municípios menores, bem com percentagens maiores. Por exemplo, em Vitória, hoje coleta 2% do potencial. 2%? 2%. Mas por quê? Do potencial, quer dizer, do que já é destinado? Do que é reciclável, do que é possível de se reciclar no município de Vitória hoje, coleta-se 2%. Mas por que não é feita a separação pelo consumidor? São dois caminhos. Um, a responsabilidade do consumidor e o processo de coleta. Os municípios que têm percentual de aproveitamento maiores são os municípios cuja coleta é feita pelo próprio catador. Porque a partir do momento que o município entra em contato com a associação de catadores, que ele conhece o trabalho, ele passa a ter uma visão diferenciada sobre o trabalho. Muitos moradores, às vezes, eu já vi essa conversa várias vezes, falam assim, ah, eu não vou receparar meu lixo não, porque depois a prefeitura coleta tudo junto e acaba indo para o mesmo lugar, não tem esse trabalho à toa. Não, não coleta tudo junto. Inclusive, hoje em Vitória, nós temos um contrato com a prefeitura de Vitória que para cada tonelada de material recebida, nós recebemos R$ 120,30 e poucos centavos. E depois dessa tonelada processada, que a gente separa isso tudo, e prensa e vende esse material, aí a gente recebe mais R$ 79,90 e poucos centavos como um crédito ambiental pelo dano ambiental não gerado ao município de Vitória. O ano passado, o levantamento que a gente está fazendo ainda, o levantamento dos dados do ano passado, mas só de papel, da reciclagem de papel, nós deixamos de usar, árvore de eucalipto vai fazer papel 250 mil árvores. Deixaram de ser cortado em virtude do trabalho só da nossa associação, nós somos três. Pois é, muita coisa, né? Maria Cláudia, você tem dados do que está sendo reciclado do lixo gerado, por exemplo, na região da Grande Vitória ou em algum dos municípios? Esse dado consolidado a gente não tem. Os municípios fazem suas gestões, isso fica muito de associação para associação e do tipo de contrato ou convênio que esse município tem com as associações. Então, se tem associações como as de Vitória, que tem um contrato, então tem toda uma prestação de contas e eles conseguem ter esse registro e aí eles têm esse dado aí de 2% em relação ao potencial, né? Que tem, então, ou seja, tem muita coisa para ser feita, mas já está no caminho. E tem outros municípios também, outros municípios que também têm contrato, não é só Vitória, a gente tem... Mucurici... Municípios de menor porte que têm esse tipo de contrato. Tem outros que têm convênio e tem outros que não têm nada. E aí fica muito a questão do município, associação, às vezes, ela não tem esse registro de dados. Quanto funcionário tem lá na sua associação? Na nossa associação, hoje, somos 22 associados. É? E lá na... Hoje, nós somos com 19 associados. 19 associados. E nós, a gente, como ela falou, contrato, hoje lá nós nem o contrato nem convênio. Hoje, isso é o termo de fomento, né? Das associações. Você estava falando aqui antes, aqui com a gente, com a quantidade de pessoas que se interessam, às vezes, trabalhar, né? Sim. Na verdade, como a gente, o país e o mundo está passando por uma crise muito grande, né? E aí, quando a gente passa por esse período, a gente vê as pessoas recolhendo-nos aos trabalhos informais. E a gente vê muito o pai de família catando latinha, catando resíduos reciclados. E as pessoas que trabalham hoje na reciclagem, nas associações de catadores, são essas pessoas que não teriam espaço dentro do mercado de trabalho. É a mãe que apanhava do marido e não podia sair daquela situação. Nós temos N casos de mulheres que saíram dessa situação e hoje se sustentam, tem suas próprias casas, sustentam o filho, educa o filho. O filho que se envolveu nas drogas, largou o estudo cedo e não tinha nenhuma perspectiva. Ex-presidiário, há um tempo atrás, ex-morador de rua. Muitos deles saíram da rua e hoje têm empregos formais em virtude desse empoderamento econômico. Ou seja, as associações passaram a ser indústrias, né? Sim. De reaproveitamento de materiais, né? Materiais, é, reciclando pessoas e vidas. Eu acho que é muito interessante se um número maior de pessoas passasse a fazer a separação dos seus resíduos, né? Sim, hoje no município de Vitória, o que a gente vê muito é a coleta seletiva, a gente chama de coleta seletiva solidária. É o morador que viu a propaganda da associação, que pesquisou na internet, ou que viu um programa de TV falando sobre as associações e que vai lá e leva o resíduo dele. A gente brinca assim, a pessoa que está vendo a reportagem hoje, ela pode ser um agente da mudança. Ela pode reunir lá no condomínio dela, tanto na Serra quanto em Vitória, e fazer com que esse resíduo corra o caminho correto. É, e é importante também aquelas pessoas que já fazem a separação, entregam, que realmente só colocam material reciclado, porque a quantidade de rejeito que chega para eles hoje chega na margem de 40%, e às vezes vai resto de comida, chega fraude descartável, é animal morto. Então, assim, já que está se dispondo a participar da coleta seletiva, a entregar o seu resíduo, que entregue realmente separado, sem essa contaminação, porque isso causa um problema, às vezes perdem a carga inteira, porque no meio daquela carga tinha um material contaminado, uma fralda que estava ali, que contaminou todo aquele lote, e aí é retrabalho para eles, né? Então, é fazer de forma correta, separar o que é reciclável, que não é tão difícil assim. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Nós vamos a um último intervalo, voltamos para o próximo bloco.